Para o corte de hoje nós vamos usar a faca do chefe, é isso mesmo, aquela faca coringa. Então olha, a dica do Vida e Saúde é tenha sempre essa faca em casa. Para o corte jardineiro o chefe vai usar uma abobrinha e uma mandioquinha. Vamos lá? Primeiro você vai apoiar a abobrinha na tábua e cortar as pontas do legume e depois cortar a abobrinha ao meio. Depois você vai posicionar a abobrinha com o miolo encostado na tábua, ok? E a ponta da faca você vai usar para fazer fatias sem chegar até a extremidade do legume. Bom, depois disso é só fatiar fazendo cubos grandes. Gente, tá fácil. Olha só como o chefe tá fazendo. Vamos tentar com a mandioquinha? Bom, primeiro passo da mandioquinha é tirar a casca e depois fazer fatias grossas desse legume. Agora é só juntar essas lâminas e cortar no sentido do comprimento, como se fosse fazer aqueles palitos. Bom, junte esses palitos e aí sim você vai fatiar formando cubos grandes. Gente, tá bem simples. Coisa que a gente já faz em casa, né? Só que com um nome mais chique. Jardineira, pois é. Mas olha, atenção às medidas padrões. Esse corte em cubo precisa ter um centímetro de cada lado, ok? Olha só que lindo que fica, né? Esse corte lembra o corte Bruno Oase, sim. Mas eles são cubos bem maiores do que o Bruno Oase, viu? Atenção. Já pegou as dicas? Agora é só aplicar na sua casa. Eu tenho certeza que você vai arrasar.